Música 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 Todos nós somos crianças, sempre sempre jogava na rua, sempre divertido Mas sempre com educação sempre fazer o bem, né? Acho que o importante é você levar um pouco da nossa experiência. A gente não tem muita experiência, mas a gente já foi criança, a gente já viveu, já ficou na rua, já teve várias coisas boas e coisas também. As pessoas que vêm de comunidades pobres acabam sendo desiludidas por coisas que não são boas. Então você levando essa esperança, você pode ajudar elas no futuro. Então a gente se vai levar a fazer uma grande surpresa pra eles, que a gente gosta. Mas atentem para vocês seguirem. Exemplos bons têm de ser seguidos. Todos, sem distinção, todos sejam meninos que colaborem e que realmente a gente possa ser orgulhados de vocês todos, sem exceção. Meu nome é Marcos, tenho 12 anos, eu gosto de ficar aqui no GALP. Eu me chamo com o Roberto, tenho 7 anos, eu gosto muito de estudar no GALP. Eu gosto de ficar aqui no GALP por causa que é muito legal, eu me divisto muito aqui. O GALP é meu lugar preferido porque a gente pode brincar, pintar, fazer um montão de coisas. Gosto de jogar futebol. Eu gosto também do GALP por causa que é um lugar bom, que ensina a gente. A gente, a gente fica cada vez melhor. E é eu? Tá bom? Eu gosto muito do GALP. Eu gosto muito do GALP. Da minha família. Aí eu fui eu fazer essa entrevista, porque eu sei muito que meus pais vão estar me vendo. E aí eu sei que eles vão ficar orgulhosos de vocês. Eu não sei. Tá bem, tia. Por que os três juntos? Eu gosto dos dois. Ah, é? Eles são bonzinhos? Não são. E aí? Olha! Vem, vem! Beleza? Vem! 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 Beleza? Vem! Veio! Vem! Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?